Olá, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Começamos esse editorial e eu sei muito bem o que você está pensando. Doutor Sandro, você está de vermelho? Estou. E se brincar, eu ainda coloco uma bandeira branca com o símbolo de uma foice e de um martelo ali do lado, no lugar daquele leão da tribo de Judá ali. Sabe por quê? Porque assim, quem sabe, eu não corro risco na democracia que a gente vive hoje. Você sabe que isso é uma brincadeira que eu estou fazendo com você, mas em toda brincadeira tem um fundinho de verdade, né? Você sabe que é preocupante, você sabe o que a gente está passando, né? Mas a camisa vermelha é porque eu acho bonito e não vou deixar ninguém se apropriar das roupas que a gente tem. E afinal, está frio aqui, eu tenho que pôr uma blusa e era a que eu tinha aqui, tá? Então, não me venham encher o saco por causa da camisa vermelha, tá? Se bem que é uma proteção, sim. Bora lá. Vamos começar falando da CPMI, dos atos do dia 8 de janeiro e da falsificação de documentos que foi exposta. E, olha só, o Globo, foi uma matéria do jornal O Globo que expôs que o general Gonçalves Dias ele entregou um documento adulterado à Câmara dos Deputados. O que ele fez? Ele apagou as mensagens que alertava o Gonçalves Dias sobre os ataques do dia 8 de janeiro. Ou seja, ele entregou um relatório escondendo prova crucial. Vamos lá, pessoal. Por muito menos, Anderson Torres foi preso. Por muito menos, já que nós estamos falando de falsificação de documento, os assessores de Bolsonaro foram presos por causa de um cartão de vacina. Estão presos até hoje. Acho que já tem mês que está preso já. E o general Gonçalves Dias, está tudo bem, está ok. E não vão... não fala-se nisso. Outra questão. Você deve ter acompanhado os noticiários. Em relação ao tal cartão do Bolsonaro, que foi falsificado, que Bolsonaro cometeu o maior dos crimes. Qual crime? Ah, falsificou o cartão de vacina dele. Mas, entretanto, descobriu-se que foi feito em São Paulo, Bolsonaro estava em Brasília, e o e-mail que fez uma das falsificações do cartão era lula.gmail.com Mas isso a mídia não deu muita atenção. A falsificação de documentos, a mídia também não está dando atenção que o cartão de vacina do Bolsonaro teve, não. Afinal, parece que nem a mídia quer que a narrativa da direita cresça, né? De que, poxa, será que realmente o governo Lula prevaricou na tentativa de explorar isso politicamente? Essa é a narrativa dos apoiadores de Bolsonaro. Enfim, a gente vai analisar aqui algumas matérias que foram expostas pela mídia. Lembra, no caso do cartão de vacina do Bolsonaro, já foi sentenciado pela mídia. Bolsonaro falsificou o cartão. Esse era o título. Agora, no caso do ex-GSI do Lula, é um pouco mais singela. Matéria da terra aqui. Parlamentares dizem, tá? Presta atenção. Parlamentares dizem que o ex-GSI de Lula falsificou um relatório no dia 8 de janeiro. É o que aponta uma colunistazinha aí do Globo, tá? Só pra você entender. O comparativo entre as duas versões do documento mostra que a primeira não aponta os alertas emitidos ao general Gonçalves Dias, então o comandante do GSI. Peraí. Vamos entender essa história aqui melhor. Parlamentares só dizem, só dizem. Mas foi feita a comparação dos dois documentos num documento que foi entregue pela BIM tem lá as informações que a BIM mandou pro Gonçalves Dias. No que o Gonçalves Dias apresentou não tem essas declarações. Mas aí é só os deputados que dizem. E ainda são deputados bolsonaristas. Não são dignos de qualquer credibilidade. Não pela mídia. Você consegue entender a diferença de como a mídia traz as informações? E até alguns caras bons eu gosto do Paulo Capelli. Ele é bom. Aqui no Jornal Metrópolo eu gosto do noticiário dele. Mas também... Vamos lá. Oposição pedirá prisão de ex-GSI de Lula. Abre aspas. Falsificação de documento. Entre aspas, Paulo Capelli. Será? Olha, eu vou ser sincero, Paulo Capelli. Na minha visão, eu acho que a matéria deveria vir assim. Oposição pedirá prisão de ex-GSI por falsificar relatório. Tá pronto. Aí sim a matéria foi direto ao ponto. Coisa que a mídia tradicional nunca, mas nunca, jamais colocará pra vocês. Senadores e deputados federais da oposição decidiram, nessa quarta-feira, representar o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Gonçalves Dias, à Procuradoria-Geral da República. Sabe o que isso vai dar? Pizza. Pizza. O sistema, hoje, não quer a verdade. Quer narrativas. Não sou eu que estou falando. É o líder supremo do país. Ou deveria ser o presidente da República. Tudo é uma questão de narrativa. Sobre o assunto, eu vou trazer aqui uma postagem que foi feita pelo deputado Carlos Sampaio, que é deputado federal. Ele escreveu o seguinte. As denúncias de falsificação de documentos contra ex-ministro Gonçalves Dias caem como uma bomba no governo Lula. A gestão petista, que já estava em crise, afunda agora no mais grave momento desde a posse. Eu quero que você ouça aqui as palavras do deputado Carlos Sampaio, que eu vou colocar aqui para vocês. Ouça aí comigo. As denúncias reveladas ontem pelo jornal O Globo de que o general Gonçalves Dias, ex-ministro de Lula, ocultou documentos sobre os atos violentos realizados em 8 de janeiro são extremamente graves e podem complicar ainda mais a situação política do atual governo. As imagens desse mesmo general recepcionando e abrindo portas do Planalto para os vândalos, já eram suspeitas. Mas a confirmação agora de que ele adulterou informações oficiais para omitir que tinha recebido vários alertas sobre uma possível invasão, deixa claro que houve sim exploração política deste fato absurdo. Estou pessoalmente empenhado nesta investigação e junto à CPMI vou buscar respostas para que algo de concreto seja feito contra os verdadeiros responsáveis por esse triste episódio da nossa história. Eu gosto de trazer aqui para vocês os comentários, a Anitta Gonzalez escreveu aqui para o deputado, vocês têm que fazer mais barulho, convoquem a imprensa internacional. E até digo isso, por quê? Porque a imprensa tradicional ela não vai ouvir vocês. Esse tema deveria ser pautas de graves noticiários do Brasil afora. E como eu já mostrei para vocês, pouco se diz. E quando se diz, ainda tentam dizer que é só uma narrativa dos apoiadores de Bolsonaro. Eu que estou aqui observando tudo isso acontecer. Não nego para vocês que é um tanto quanto assustador. Bora lá, pessoal. A gente vai mudar de assunto agora, aproveitando o nosso editorial ainda. Primeiro vídeo dessa sexta-feira abençoada. Final de semana chegando aí. A gente vai estender um pouquinho para dar aquele alerta, né? Afinal, a semana está acabando. Bora lá, pessoal. Vou te ensinar a discutir uma narrativa aqui com a galera da esquerda que está batendo no peito. Ah, nós temos um pibão. O nosso pibão é maior que o seu? O que é o pibão? É uma piada que eu estou fazendo. Mas vamos lá. É o PIB, tá? O PIB é o produto interno bruto. O que é o produto interno bruto? Dentro da balança comercial, e você vai aprender economia comigo. Afinal, eu não fiz MBA em economia e terminei o meu mestrado para não falar isso de vez em quando, né? A gente tem que aproveitar isso, tá? Vamos lá. O PIB, ele é a diferença entre o que entra e o que sai de recursos brasileiros. Ou seja, quando a gente está entrando mais dinheiro no país, é porque a gente está indo bem. E aí, os petistas estão ovulando, eufóricos, estão muito felizes da vida. Por quê? Porque o PIB aumentou, meu pessoal. Que coisa boa, né? Parabéns para o Lula, né? Só que não é bem assim, não. E eu vou explicar para você o porquê. Matéria da BBC News. PIB cresce 1,9 como o Brasil se compara a outros países, tá? Então, vamos lá. O Brasil cresceu nesse primeiro trimestre, tá? Então, ele é apurado por trimestre, ou seja, de 3 em 3 meses, faz uma equiparação para saber se está crescendo ou não está crescendo. E nesse primeiro trimestre do ano, as análises demonstram que houve um crescimento. Aí, um esquerdista vai chegar até você, um defensor do Lula, tá? E eu vi aqui, gente, vamos lá. Reinaldo Azevedo, Vila, olha, o pessoal que queria o pior, o pior não aconteceu. Tá vendo a gestão Lula? Calma, meu pequeno gafanhoto, que a coisa não é bem assim, não. Calma lá. Peraí. O porquê que o PIB cresceu? A gente precisa entender. Qual o motivo do PIB crescer? O PIB cresceu porque o agro disparou. Matéria do jornal Metrópolis. Disparada do agro garante o PIB acima do esperado no primeiro trimestre. A alta de 1,9% do PIB do Brasil se deve principalmente ao salto do agro, que avançou mais de 21%. Presta atenção. Mais de 21% no primeiro trimestre. Vamos entender? O PIB cresceu? Cresceu. Mas é porque o agro deu um boom. Ah, mas ainda assim o Haddad é o cara melhor que o Paulo Guedes. Não é? Não. E eu vou mostrar pra você por quê. Ele só tem sorte. Se você pegar um livro, tá? A Valsa do Brasil do Boom ao Caos. Se eu não me engano, o nome é esse. Já tem tempo que eu li. Da Laura Carvalho. Tá? E ela que é uma economista adivinha de que lado? Tá? Da esquerda. Tá? Economista da esquerda. Talvez até mudou aí por causa do espelhamento. Mas economista da esquerda. Ela diz o seguinte. O Lula é muito, mas muito sortudo. Na primeira gestão do Lula tinha o boom das commodities. Ou seja, dinheiro jorrando no Brasil a torta e a direita. E o cara fez populismo. Ficou parecendo que o cara era o cara. Mas é porque o agro, no boom das commodities, deu dinheiro pro Lula. E ele tinha alguma coisa a ver com isso? Não. Era a gestão anterior, o senhor Fernando Henrique, que entregou tudo bonitinho pra ele. Tá? Agora a grande questão é e agora? Agora, a política de desenvolvimento do agro feita no governo anterior fez com que o agro continue a crescer. Nós melhoramos, os produtos ficaram melhores, o network, as relações internacionais ficaram melhores. Então, o crescimento de vinte e tantos por cento, vinte e um por cento do agro tem a ver com Lula? Não. Pelo contrário. Lula é um retrocesso pro agro brasileiro. Canal Rural. Um vírgula cinco bilhões foram liberados do Lula pra agricultura. Dez bilhões para a cultura. Você prefere ver o dinheiro ser liberado pra cultura, pra, num evento de teatro, um monte de gente pelada ficar enfiando o dedo no orifício do outro? Ou você quer ver o agro trazer emprego, fazer as coisas darem certa, darem certo, fazer o Brasil desenvolver? Você prefere um vírgula cinco bilhão pra cultura ou pro agro? E dez bilhões pra cultura ou pro agro? Tá errado. Tá errado. Ou seja, o cara joga contra o time que tá dando certo. Por quê? Porque são ideológica. Não acredita? Eu trago mais uma pra você. A guerra contra o agro. Mais ideológico e raivoso. Essa matéria é do Silvio Navarro. Lula rompe pontes com o maior setor da economia brasileira. E usa o governo para fortalecer a militância do MST. O agro tá tendo que se preocupar com o bandido invasor de terra. Porque quem comete crime é o quê? E invasão de propriedade privada até onde eu saiba no custo e direito que eu fiz como advogado jurista que sou eu acho que é crime. Então vocês têm noção aqui da bola fora que esse governo que essa gestão da economia faz? Vamos entender aqui. Vou trazer mais uma matéria pra vocês do Estadão. Improviso no anúncio do programa de incentivo à compra de carros populares mostra a distância entre o discurso e a prática do governo no que diz respeito à neoindustrialização. Então o discursinho petista do Haddad é o quê? Ah, vamos investir nos carros populares. É? Tira airbag, tira vidro elétrico, tira cinto de segurança, tira o rolamento da roda, o carro agora vai andar sem óleo, só vai andar um mês, depois pifa, mas não tem problema. Eles querem retroceder uma indústria que o povo já mostrou que não quer. Se você pegar os ensinamentos do Davi Ricardo, você vai entender que a melhor coisa pra economia é se especializar. Então, pra você entender, tá? Eu tenho um agro que tá bombando, tá indo bem pra caramba. E aí, eu tenho uma economia que tá capenga, que são os veículos, automotores no Brasil, mas por quê? Porque a população evoluiu, já não quer mais aqueles carros velhos. Lula quer voltar à época do Fusca, quer fazer igual o Itamar Franco e trazer o Fusquinha de volta, zero, zero equipamento. Então, você tem grana pra investir. Você vai investir naquele que tem um boom econômico e pode trazer dinheiro pra que você depois possa investir no outro e vai gradativamente ou vai usar a sua aula ideológica só porque o agro é bolsonarista e vai partir pra cima do agro a contrasenso do que deveria e investir numa coisa que é contraproducente. O Estadão falando isso aqui, ó, tá aqui. Não me venha com chorumela não, meu carpetista. Tá aqui. E não venha me dizer que eu não tenho condições técnicas, não. Ó, nesses três campos a gente tá aqui pra discutir filosofia, discutir direito e discutir economia, bora, que eu tô pronto pro ringue. E é essa a questão que tá acontecendo. O Brasil anda na rota errada da economia. Esse dado aqui que eles estão vangloriando como se fosse algo positivo não passa de uma grande narrativa. E vocês sabem que no nosso Brasil tem um cara que é bom de narrativa. Diz até pro Maduro mudar a narrativa pra provar pro mundo que não é ditador. Então, fazer o que, né? Pessoal, espero que você tenha gostado do nosso editorial. É sempre um prazer poder estar aqui com você, discutir um pouquinho mais, falar um pouco mais sobre as políticas. Você viu só o quanto a gente elogiou o governo Lula aqui com a nossa camisa vermelha. Vou trocar o Leão de Judá lá aqui, ó, de cá. E colocar um símbolo do PT pra canal não cair, pra ficar tudo tranquilo. A gente fica bem, tá? A gente fica bem. O importante é que você consiga captar as nossas informações. Pois é, dizem que na época da ditadura militar eles precisavam passar em códigos, músicas, né? Então a gente vai conversando em código aqui também, afinal o regime tá aí, né? Perfeito? Deu pra você entender, né? Se bem que eu fui mais direto do que um soco na cara, né? Mas tá bom. Obrigado por tudo, é sempre um prazer estar aqui com você. Não perca, tá? O editorial do meio-dia, que tem coisa que eu tô preparando aqui, boa pra você ouvir, tá? Só que você tem que entrar no nosso canal, pesquisar, porque ultimamente o YouTube não vem notificando, tá? É a plataforma como um todo, nem acho que seja perseguição. A plataforma mesmo não vem notificando, a pessoa clica no sininho. Então, se você não estiver recebendo, entra no nosso canal, abre o aplicativo do YouTube, digita Dr. Sandro Gonçalves, ao clicar no nosso canal, você clica em vídeos, nos vídeos você vai ver. Todos os editoriais, eles são separados pela hashtag do 1 ao 5 todo santo dia. Faça chuva, faça sol, com ressaca ou sem ressaca, independente da forma que tá, a gente vai estar aqui trazendo conteúdo pra vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.